A linha 2 do metrô já está em funcionamento e o Bahia Motor foi até lá para saber mais detalhes que podem facilitar e muito a sua vida. E mais uma vez para esclarecer e trazer informações sobre o metrô, a Milton Tridade aqui com a gente. Para a gente começar o bate-papo, a Milton conta como é que foi o lançamento dessa nova linha e como é que está, né? A expectativa da galera, o público está utilizando, como é que estão os números nesse primeiro momento? Ela permite que o passageiro chegue de metrô numa região de tráfego muito intenso, grande fluxo de carro, diversos serviços, prédios comerciais, clínicas, laboratórios, shoppings, né? E a viagem é muito rápida, né? Como sempre o metrô prezando pela segurança do usuário e é um meio de transporte rápido. De Pirajá até a rodoviária, você consegue chegar em menos de 15 minutos. Isso é fantástico, né? De ônibus é impossível fazer esse tempo. Principalmente no horário de pico, né? Onde as ruas estão mais cheias e naturalmente os veículos demoram mais para se movimentar. Nessa linha 2, como é que vai ser o trabalho da CCR? O mesmo padrão que já vem sendo praticado na linha 1. Sistemas de câmera para garantir a segurança dos usuários, colaboradores treinados, agentes de atendimento e segurança para dar todo o apoio para o usuário, o atendimento aos usuários, a orientação, né? Mantendo o mesmo padrão. Limpeza, a qualidade do serviço, o padrão das estações, da mesma forma, né? Por enquanto, o usuário está acessando a estação por uma passarela transitória, mas em breve vem a definitiva, muito mais larga, né? Dando ainda mais conforto no acesso e saída das estações. Qual a expectativa para outras estações, né? Duas estações foram entregues nesse momento, mas a gente sabe que outras virão e o metrô vai até onde, para quem não está sabendo ainda? O metrô vai até o aeroporto. Previsão de já no ano que vem, antes do final de 2017, ainda em 2017, chegar no aeroporto. O trecho até Pituassu. Previsão de início de operação no primeiro semestre de 2017. De forma geral, as obras daqui para frente, elas estão na faixa de 80% concluídas. Então, está muito avançado, está muito rápido. Me corrija se eu estiver errado, mas Salvador é a única capital que tem o metrô que vai até o aeroporto, é isso? É, hoje sim. O serviço de metrô chegando até o aeroporto vai ser o primeiro, sim. A linha 1, ela estava transportando na média 52, 53 mil usuários dia. Com o início da operação da linha 2, a demanda do metrô já aumentou aproximadamente 50%. Trouxe incremento para a própria linha 1 e a linha 2, ela está transportando algo em torno de 18 mil pessoas no dia. Incrível, incrível. Agora tem uma outra questão. É importante a gente estar esclarecendo todas as dúvidas para o telespectador do Bahia Motor e para a população baiana. O que acontece nessa linha 2 relacionados a horário, a forma do usuário usufruir do serviço do metrô, tudo do mesmo jeito da linha 1, não é isso? Tudo do mesmo jeito da linha 1. O horário de funcionamento é das 5h às meia-noite. O usuário transfere da linha 1 para a linha 2 em acesso norte, não precisa pagar tarifa nenhuma, não precisa girar bloqueio nenhum. Ele sai da linha 1, vai para a linha 2, sai da linha 2, vai para a linha 1, sem precisar girar nada, sem pagar nada adicional. Lembrando que o metrô, ele está integrado com as linhas de ônibus urbanas e também com as linhas de ônibus metropolitanas. Hoje já são 253 linhas urbanas integradas. Os ônibus urbanos integrados, eles estão identificados por um adesivo vermelho, por uma logo vermelha. Existem ônibus metropolitanos também integrados, esses estão identificados por uma logo azul. Aqui na região da rodoviária, da linha 2, já são 44 linhas que passam nessa região que estão integradas ao metrô. A integração urbana, ela pode acontecer em até 2 horas, com apenas 3 reais e 30 centavos, que é uma passagem, o usuário consegue pegar um ônibus, um metrô e outro ônibus. Isso para o ônibus urbano. No ônibus metropolitano, ele tem um período de até 3 horas e ele consegue pegar o ônibus e o metrô ou o metrô e o ônibus. Isso sem pagar uma outra tarifa. No ônibus urbano, aceita o cartão de integração do metrô e também aceita o cartão do Salvador Carlos. O metrô, com certeza, é um ganho para a sociedade solteropolitana. Obrigado pelas informações e é sempre um prazer vê-lo aqui no Bahia Motor. Obrigado. Valeu, Dinho. Obrigado.